Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tamo de volta na nossa série Vida Policial pessoal E hoje a gente vamos estar patrulhando ai, aqui na área do centro Mas antes eu vou ter que, que é ali trocar de viatura Uma ali que é hoje trabalhar com uma S10 do trânsito Feito pelo meu amigo aí, Gabriel Apolo Fez a S10 Bom, vamos lá, tem bastante gente me perguntando sobre a série Se tinha parado, se tinha acabado Não acabou não pessoal, apenas Ah, o G que liga H e a sirene Que eu já esqueci um pouco os comandos Beleza, sem novidade Bom, então vamos ir Ainda bem, os carros abrem Não lembrava mais disso É, tem luzinhas atrás? É qual o botão que liga as luzinhas? J, é o J liga as luzes atrás Bom, vamos, eita Vamos parar aqui, desligar a viatura E descer Então vamos aqui Vamos, estilo visual não É o modelo do veículo Vamos ver aqui qual que é a S10 do trânsito Blazer Não é uma blazer, mas a gente fala que é Motinha Aqui, vai ser essa É, então a textura dela foi feita pelo Pelo Apollo Vamos ver uma roda aqui Vou deixar essa Beleza Aí ó, então vamos com ela Feito pelo Apollo, essa textura É, temos que arrumar nosso carro, né Ó, cadê os danos dele 5, é, tá 70% Por que será que tá saindo fumaça? Bom, vamos dar a volta aqui Que é aqui do outro lado Pra gente tá arrumando o carro Opa, ainda eu vou Vou e bato ela Ota Precisa dar uma regulada nesse freio também Na 120 Beleza Já arrumou Vamos sair fora aqui Qual que é a missão? Realize o teste de bafômetros Em alguns motoristas Vivendo por nirbêbados Que saem Nas ruas Beleza Bom, então essa câmera aqui É pra gente ficar livre, né Como Não, o vídeo não pode ficar só nir Só nir coisa, né Só nir Nir arrumando o carro Mas a gente vai ter que abastecer aqui a viatura Abastecer aqui no posto Essa cidade é grandona, cara É diferente pra dirigir ela, hein Abastecer a viatura Deixa já no string E vamos lá Pessoal, lembrando Esse jogo aqui é pra PC Não é pra Android Bastante gente tava perguntando É pra PC, beleza? Então vamos patrulhar Vamos Vamos pegar aqui Vamos dar a volta lá A gente tem que abordar pelo menos Seis pessoas Então Vamos ir patrulhando aí Tem uns que andam na cidade Outros andam Lá pra trás Outros na rodovia Hoje tá meio vazia a cidade, ó Pessoal, lembrando Não tô podendo trazer com muita frequência A série, beleza? Não é que ela acabou É porque tá difícil mesmo pra trazer com Com a frequência que era antes Espero que entendam Bom, vamos abordar esse caminho aqui Já é o primeiro da Que a gente viu Deixa eu ligar as luzinhas aqui Sim Deixa eu parar aqui Aqui desligar e descer Bora Vamos aqui então Usar o bafômetro Não encontrei nada Vamos checar o veículo Encontrou problemas E não tem Não tem luzes de freio Vamos aplicar uma multa E voltar Vamos continuar nossa patrulha Vamos focar nos caminhoneiros Hoje, então Aqui, ó Liga Aí Focar nesse pessoal que dirige caminhão Não encontrei nada Checar o veículo Veículo está com a licença inválida Veículo tem luzes queimadas Bom, por ter a licença inválida Eu não vou Não vou guinchar Porque se eu guinchar Vai dar problema Espera aí Vamos pedir para ele sair Aí eu vou guinchar esse 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 caminhão, né E vou liberar O dono aí Estar com os documentos inválidos Vamos pedir para ela cooperar Vamos revistar só para garantir E vamos Estar liberado O veículo tem que seguir inchado, né Em boca Se está com Com licença inválida Fica olhando aí, bobona Ó o outro ali Ó o outro lá atrás Bordar ele Vamos bordar ele aqui Vai, vai, vai Opa Vai, 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 vai Nossa, o caminhoneto não é grande, hein, velho Olha Esse louco também andando no meio da rua É Vamos usar o bafômetro nele Não encontrei nada Tá limpo Vamos pedir Vamos checar o veículo primeiro Encontrou problemas do veículo E o veículo estava em alta velocidade Vamos aplicar uma multa E esse daqui eu vou pedir para ele sair Do veículo Operar Vamos revistar ele Bom, então já foi dada a multa Vou perguntar só para garantir Está muito apressado Vai, vaza fora É, saiu manso agora Depois de tomar um ferro Um veículo parece lá na frente Que está com a luz Danificada Vai correr, vai correr Vai, vai, vai Não, velho Passou para lá A gente já não pega mais, pessoal Passou para lá Já era Não adianta Quando o carro passa para o lado verde ali A gente já não tem mais chance Então vamos aproveitar Que esse daqui parou E ele vai Vai ser checado Checar o veículo Ver que está dentro da lei Está tudo certo Vamos usar o bafômetro Não encontrei nada Está limpo É Pedir para ele sair Só para a gente fazer uma revista Ela, né No caso aqui Vamos revistar aqui Beleza Está liberado Aqui é a polícia ali embaixo Bora Filha da mãe correu, velho Parou aí do táxi Ah, velho Vai correr também Olha só Que merda, velho Ah, vejo Não adianta lá Ele já some ali, ó Sortudo, velho Estou indo tudo para a otácia Vamos, da próxima vez Nós vamos entrar na frente Ó, o táxi O carro ali Está sem luzes acesas Então vamos checar ele aqui Vamos parar assim Para não ter pinote Já pinoteou dois Agora mais um Aí já é brincadeira O veículo tem faróis queimados Vamos usar o bafômetro Essa pessoa tem nível alto De álcool no sangue Nível alto de álcool no sangue Vamos pedir para ela sair do veículo Cooperar E vamos prender ela aqui É, vamos chamar uma viatura Até agora está a Nude Que é Rio Acho que vai ser um plantão sossegado Vamos aqui já Clicar uma multa nesse carro aqui, velho Clicando uma multa E vamos Voltar aqui E vamos agora Chamar o guincho Porque é assim Hoje o patrulhamento é com trânsito Então a gente está Voltado mais nos veículos Aí no trânsito da cidade Eu vi que tinha passado Um caminhãozinho Bem ligeiro E eu acho que é aquele lá na frente Eu acho que é esse daqui Vamos checar ele ali Encontrei problemas no veículo Usar bafômetro Essa pessoa tem nível alto de álcool no sangue Vamos pedir para ele sair do veículo Eu vi esse caminhão passando Eu vi para ele cooperar e revistar aqui Beleza, vamos prender ele Vamos aqui já Chamar uma viatura Com certeza lá para o final do turno vai cair alguma chamada Mas hoje a cidade também está bem sossegada hoje Vamos aqui Nossa, olha esse outro Vamos aqui Chamar Vou clicar uma multa No caminhão Vem aqui Clicar uma multa Não pode esquecer da multa Que é pontinho para a gente Voltar Vamos chamar um guincho Beleza Vamos retomar aqui Vamos lá Retomar a patroa Já está terminando o turno Então eu só vou ir até ali o finalzinho da rua Verigua Vamos passar o sinal vermelho aqui E vamos passar aqui então Atravessar o Só ir até aqui o final do bar Checar Já vai acabar o plantão Acabou o plantão Normalmente vem a ocorrência agora Olha Para Vai correr, vai correr, vai correr Vai, 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 vai Vai, parou Vem cá infeliz Vamos Checar o veículo dele Olha Vários problemas O veículo tem luz queimada Estava em alta velocidade Vamos usar o bafonte no mesmo Essa pessoa tem nível De álcool no sangue Vamos pedir para ele sair do carro Pedir para ele cooperar aqui Vamos revistar ele Vai ser preso Vamos chamar uma viatura Velho É o trânsito Se nós ver a Cargada Vamos aqui A firente está ligada Ali Vamos aplicar a multa no veículo Agora vamos chamar o guincho Beleza Olha essa sirene é chatinha Beleza Chega Chega Cadê não desliga Aí Bora Vamos retornar Então para o DP Quase bati Está finalizando Nosso turno Já está amanhecendo o dia Também Amanhecer não 3 e 4 horas da manhã Para cá Para cá É que eu nunca passei Ali atrás Então finalizando o turno Aqui E bom pessoal Então é isso aí Vamos só ver as estatísticas Ali que Que a gente fizemos E eu vou finalizar O nosso Nosso plantão Só checar as estatísticas É Não vou comprar munição Fim de turno Bom então vamos lá É Veículos guinchados 4 Veículos checados 6 Criminosos presos 3 Objetos ilegais Encontrados 3 Beleza Fizemos tudo certinho O resto é tudo zero Não demos nenhum tiro Nada Nada Vamos receber nosso Pagamentinho De 1200 reais Saí Então é isso aí pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu não esquece De estar deixando aquele Lá Então é isso aí Falou Abraço Até o próximo E fui